Sucesso! E agora vem o Fusaro. Bola aberta pro Machuca, a bola sobe e Shazam! Primeiro Shazam do jogo. Ah é? É. Opa. Tá bom. Às vezes vale a sua condição de jogar em casa. Olha o Fusaro, que bola do Fusaro, que passe do Fusaro contra o Machuca! Pra acabar o primeiro período, hein? É, já estamos na metade do período. Olha o Anderson Barbosa fazendo fila, sofreu a falta. E vai nos pontos. Dois pontos e a falta. Anderson Barbosa. A brisa. Sempre surpreendendo. Olha também o Adiel, mostrando toda a habilidade. Tentando entortar ali a coluna do Jamerson. Shazam! Que bolaça do Adiel. Pra posse, o Demetrius falou cá, seria na beira da parte. Adiel Borges. Encarando a marcação aqui, olha, do D'Ontrell Bright. Que passe picado. Lá vem bola de dois pontos. Mais dois aí do Lucas Doria. Ritaylor. Ritaylor trazendo o Bauru para o ataque. Bola com o Jamerson. Tem o Rout como opção. Ele gira e na jogada individual coloca lá dentro. Mais dois pontos. Mais dois. Daqui a pouco teremos um álbum do jogo super especial, hein? Esse álbum do jogo de hoje é histórico. Vem Guiabreu. Vem bola de fora. Shazam! Mais uma bola de fora. Mais um Shazam. Aliás, o Leritero e o Alex, que chutou pra dois pontos. Mais dois aí. Mais dois aí. Ih, mais dois aí pro Bauru. Aliás, o Leritero e o Nate Barnes. Nate Barnes encarando a marcação. Bola aberta do Vitão. Vem bola. Vinha, né? Ele entortou. Agora o Rout, hein? Jogadaça. Vitão. Mais dois pontos. Ih, rapaz. Vem contra-ataque. Olha o Bright. Vai pra cima do Buil Bright. Dois pontos e mais a falta. Don't tell Bright. Don't tell Bright. Oh, yeah. Fecharam a conta do Matemática. E lá vem o Nate Barnes. Bola com Anderson Barbosa. Mais um Shazam. Mais uma bola perimetral. Vinha desde ali da época do Campeonato Brasileiro. Já foi campeão brasileiro pelo Bauru. Ganhou Liga das Américas. Duas vezes Liga Sul-Americana. Campeonato Paulista. O Tempo. Na clara. Paulistano era do Gustavinho, Paulistano? Paulistano, eu acho que sim. Alex. O Bravo. Shazam. Shazam. O mano do Paulistano foi no ginásio do Corinthians. No ginásio do Flamir Marques, né? Porque os dois ginásios aí do Bauru e do Paulistano. Olha aí lá em cima. Caiu mais dois pontos. Anderson Rodrigues. Nate Barnes. Gil. Fala com o Alex. E agora? Olha o Alex. Lá vem o Bauru. Pra começar de virar o jogo. Bauru. Alex. O Bravo. E falando nisso, né? Viu que muito legal o São Paulo na final amanhã com o Tenerife. Aconteceu bastante. Olha aí o Lu. Olha aí. Mais dois pontos. Mais dois pontos do Fuzaro. Aí, ó. Chutando pra mais dois pontos. Não cai, hein? E o Crescense recuperou essa bola. Pegou o Vitão. Deu pra dial. Lucas Dória. Começa o fechal do Alex. O Bravo. Volta o Bright. Vem trazendo o Bauru para o ataque. Pra cima da marcação aqui do Vitão. Tá encarar, ó. Volta o Bright. Vem pra fora. Vem bola de fora. Vem, Shazam. Mais três aí para o Bauru. Mesmet. Do lado de fora. Bolaça do Bright. Olha aí. Os pirata. Vitão. Faltava uma enterrada hoje, hein? É, faltava uma cravada aí, Vitão. Ponto em dois lances livres. Ah, muito bem. Cinco e trinta e sete. Pra acabar o quarto período. Vem bola de fora. Vem, Shazam. Ih, rapaz. Vai parar o jogo. O Demetri ou o Garrinha? Parece que eu não entendi agora. Olha o Adiel aí. Lá dentro. Mais dois pontos. Deixou no chão o Matiuca. Pra cima do Anderson Barbosa. Quero ver o Bravo, hein? Olha o Bravo. Vai tentar girar pra cima do Anderson Barbosa. De direita. Que isso? Uma deixadinha de direita. Olha o Alex, o Bravo, hein? E lá vem o contra-ataque do Paulistano. Adiel Borges. Trazendo o capre para o ataque. Que passe pro Anderson Barbosa. Lá embaixo. Mais dois pontos. A defesa do Bauru cochilou. E o Anderson Barbosa tava sozinho. E o Dante Albright. Faltando dois minutos pra acabar o período. E lá vem o Bright, ó. Bola aberta aqui, ó. Tem um tiro de fora. Fuzaro. Mais um Shazam. Tem time-out. 15 da noite na panela de pressão. São três times que estão acima que o Bauru na tabela de classificação. Pois é. Olha o Nate Barnes aí. Grande jogada do Nate Barnes. Mais dois pontos. Lá no ginásio, o Antônio Prado Júnior. Só que na panela de pressão, quem manda é o Bauru. Vem Fuzaro pra fechar o jogo com dois pontos. Finish him. Mais dois pontos e a vitória é do Bauru.